Gravando, atenção o Leonel e Bianca abrindo os novos patins Leonel com seu tão inspirado rollerblade Olha o meu, olha o meu, o meu, o meu, o meu Caixa rosa ainda, hein, Bih? Quer abrir seu poder? Quer Nossa Olha Nossa, que lindo Vem tem um par de meia Olha, que chique Vem tem um par de meia, abre Ó, essa meia Você gostou, Bih? Cadê? Com a meia Olha a cor do pé, ó Com a meia branca Ai, Bianca, limpa o pezinho primeiro, né? Ah, tira da caixa Vem com dois freios Nossa, que chique esse patinho Eu tô achando que esse é do seu Ah, é, você pediu, né? Esse é aquele freio de borracha ou não? Dá uma plástica também Nossa, que lindo, mostra aqui pra câmera Que lindo, olha Bonito mesmo, hein, Bih Lindo? Mais bonito que o meu Ó O outro brinde Da Life Streetwear Esse é meu, pai O que é isso? Cordãozinho Vem com a chave Você pode, você que pode te pegar, né, pai? Pra, pra pinguinar a chave, o carro É, velho Né? E roller? A BX5, Bieto A BX7 E a BX7? Trashart Muito chique aí, Bianca Nossa Nossa, esse, a trava dele é bem mais fantástica Ele tem uma trava aqui do lado Pra você abrir A trava não sai bem acolchoada Aí, Isabel Oi, Isabel, tudo bem? Perdiu aqui agora Agora perdiu Perdiu aqui Perdiu aqui Perdiu aqui